Oi pessoal, estamos aqui para mais um Papo Reto com Zaratini. E hoje o assunto é aquele que você vê toda hora na televisão. Agro é pop, mas agro também é agrotóxico. Olha, nós estamos há pouco mais de 150 dias do governo Bolsonaro. Quem ocupa o Ministério da Agricultura é a deputada Tereza Cristina, uma latifundiária do Mato Grosso do Sul, liderança dos ruralistas. Ela, nesse pouco tempo, já conseguiu aprovar 199 licenças de agrotóxicos. Ou seja, agora, com o governo Bolsonaro, os ruralistas estão jogando cada vez mais agrotóxicos nos nossos alimentos e nas nossas mesas. E isso é uma coisa que vai muito além dos limites, não só que haviam no Brasil, mas que se estabelecem no mercado mundial. Para vocês terem uma ideia, desses 199 pesticidas, 64, ou seja, quase a metade, estão terminantemente proibidos nos Estados Unidos e na comunidade europeia. E aqui foram liberados. Mais do que isso, o grupo dominado pela Bayer, Monsanto, Singenta, Basf, Daundon Ponte, são gigantes da química mundial que produzem esses agrotóxicos, esses pesticidas. Eles dominam 70% do mercado brasileiro. E atuam com um lobby violento junto ao governo, junto às entidades de controle. Eles conseguiram um faturamento que chegou a quase 9 bilhões de dólares em 2017. A coisa é grande. É muito dinheiro que está em jogo. E esse dinheiro, evidentemente, corre aí para favorecer esses interesses. Existem patentes desses agrotóxicos que já estão vencidas no exterior. E que estão sendo reinseridas aqui no mercado brasileiro. permitindo que qualquer empresa possa fazer. Nós aqui no Brasil, outro dado importante, consumimos 20%, presta atenção, 20% da produção mundial de agrotóxicos. Portanto, nós estamos consumindo cada vez mais agrotóxicos. Outro dado importante. No caso do cultivo do feijão e da soja, a nossa lei permite o uso de quantidades 400 vezes maior do que nos países europeus. É por isso que aqui no Brasil, a gente vê surgir cada vez mais casos de doenças, como por exemplo, o câncer e outras que afetam a população como um todo. Existe um produto chamado glissofato, que é um dos produtos aí que compõem o Randalp, que vem sofrendo desde 2008 um processo de reavaliação. Mas esse processo não termina nunca. O governo, há menos de 60 dias, prorrogou até 2020 a redução em 60% dos impostos pagos na comercialização dos chamados defensivos agrícolas ou chamados também agrotóxicos. Por isso, minha gente, é que nós temos que enfrentar essa questão. É uma questão de saúde pública. Enquanto os produtores rurais lucram cada vez mais com a introdução do agrotóxico, a população brasileira sofre cada vez mais com doenças. Isso tem que ser combatido. Nós vamos levantar essa bandeira com cada vez mais força no Congresso Nacional, exigindo um controle real da introdução desses elementos químicos na nossa alimentação. Não só do Brasil, como daquilo que a gente exporta. Por isso, vamos lutar para que a gente acabe com essa verdadeira chaga que está incomodando o nosso país e afetando a saúde do povo brasileiro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.